Uma pá do Acre, Rondônia e Roraima, os destaques de Brasília que influenciam na nossa vida, tem tudo o que você precisa para começar o seu dia, muito bem informado, então seja bem-vindo ao nosso Jornal Matinal, bom dia você que acordou agora, você que ainda nem dormiu, você meu amigo, fiel de sempre, tô falando com você plantonista, daqui a pouquinho tá no tapago, né? Daqui a pouquinho o seu sextão começa, o meu tá começando agora, eu sei que eu tô muito bem acompanhada, porque tô com você, que tá aí do outro lado da telinha, já começa o Jornal de hoje adiantando pra você alguns dos destaques do Bom Dia Amazônia pra fazer isso, deixa eu dar bom dia pra essa dupla que eu também tava com saudade, Rafaela Bittencourt e Ana Cláudia Ribeiro, vou começar com a Rafaela Bittencourt que tá ao vivo da capital amapaense, bom dia pra você Rafa, o que você traz de destaque pra gente, eu quero saber como é que tá o tempo por aí, que quando eu te vejo de casaquinho, eu já suspeito de uma temperatura amena. Exatamente, Larissa. ...de hoje com o destaque que vem lá de Macapá, indígenas que eram mantidos em situação de escravidão lá no Amapá. O crime aconteceu no município de Porto. Muita história pra contar, deve ser bom sentar perto de ti e dar uma conversada, né? Deve dar uma resenha boa. Mário, parabéns, muita saúde, muitas coisas boas, comemore com os seus, agradeça pela vida porque esse é o melhor presente que a gente tem. Obrigada, Mário, pela participação, ó. Manda mensagem pra gente, daqui a pouquinho a gente mostra mais. Tem aniversariante aí na sua casa, amanhã, essa semana. Aproveita o Bom Dia Amazônia, manda o seu registro, 929-9136-7874. Aproveita o intervalo. Vou pro intervalo, mas já adianto pra você que no próximo bloco a gente...